A cultura do design interiores no Brasil é relativamente nova, diferente de alguns países, Europa por exemplo, onde você não tem novas construções, portanto você tem construções já feitas onde o designer precisa atuar e ali o espaço arquitetônico já está concebido e o designer então agora com aquele espaço vai resolver da melhor maneira possível. Nós viemos da decoração, da ideia do que seria o embelezamento, até enfeitar, o que é muito bom, não temos nada contra, mas o design interiores no Brasil passa a ser daqui para frente uma atividade cada vez mais necessária. De tal maneira que contratar um designer hoje significa economizar, economizar diferente do que era talvez a ideia da decoração que o designer, ou desculpe, o decorador seria para gastar mais, quer dizer, coisas... Então essa é a posição, até porque notamos aí que os novos empreendimentos, o mundo da especulação dá para o cliente um espaço pronto e esse espaço pronto ele não conheceu o arquiteto que fez, ele recebe o espaço pronto e agora ele precisa resolver ali dentro. Então o design interiores passa a ser, como disse, cada vez mais necessário. Aí é um conjunto de elementos, mas um que dá o link é a criatividade, de tal maneira que o melhor design tem que ser funcional, ele tem que ser prático, ele tem que ser real, viável, mas ele precisa ser novo, ele precisa ter um elemento de dar novidade e a novidade, diferente do que muita gente acha, não é alguma coisa inviável. Não, às vezes pode até ser mais simples. Então a Pan-Americana se preocupa, e é o que nós discutimos internamente com os professores, coordenadores e tal, buscar o novo. Buscar o novo para que haja, para que o designer efetivamente faça o trabalho dele, que é de entender o problema e a partir do entendimento do problema, ter uma solução original. Então a ideia da criação, da criatividade diretamente ligada com o design interiores e é aí que a Pan-Americana se coloca de forma talvez um pouco diferente ou exclusiva dos outros. E aí